Esse mesmo, pessoas que estavam agora no Inmetro, algumas lá atrás tiveram aquela ideia, né, aquela ideia maravilhosa de dar tomada dos três pinos. Então, quem teve essa ideia no passado, e se eu não me engano só três países do mundo fizeram isso, olha, alguma coisa, alguma coisa não muito certa foi feita lá. Como está em estudo também, botar um chip em cada bomba de gasolina do Brasil, não sei o preço de cada chip, não sei quantas bombas são no Brasil, mas é uma questão milionária. Então, o Inmetro tem que estar à disposição da população brasileira, do empresariado, de quem precisa do seu trabalho, para que o Inmetro trabalhe ajudando essas pessoas e não criando normas, regras ou trocando equipamentos que dificultem a vida do brasileiro. Porque quem paga a conta da linha é todo mundo que está aí.